Salve galera da Integral TV, eu Renato Cadena estou novamente com o doutor Felipe Donato Naquele lindo quadro que vocês curtiram, mitos ou verdades? Pergunta pancada logo de vez Pergunta do Santos Pela Doutor, as misturas de proteínas como por exemplo frango e ovo sendo consumidas juntas Tem algum algo prejudicial ou benéfico? Pensando em proteína no cálculo total Se ele quiser pegar 50 gramas de franguelhado somando a 3 ovos e isso bate o total proteico dele Não tem problema E aquela história doutor de não pode misturar carne vermelha com peixe no prato Primeiro você tem que comer a carne vermelha e outra a refeição de peixe Isso é mito ou verdade? É mito, porque o processo digestivo não sabe o que você está comendo O que chega é a proteína para ser digerida previamente no ácido clorídrico O aminoácido vai ser liberado com o intestino e a absorção Então o músculo vai saber apenas o aminoácido, não a fonte que você comeu E se eu quiser misturar arroz com batata? Falando de carboidrato Não pode misturar arroz com batata, não pode misturar arroz com macarrão É o mesmo princípio, você tem aquela quantidade de carbo naquela refeição Eu quero pegar metade desse carbo de um alimento e metade do outro batendo total Beleza? Não corre risco do arroz chegar lá junto com a batata no estômago E aí o estômago fala Opa, parou, parou, que bagunça é essa? Você vai para um lado, primeiro eu vou em você, depois eu vou no outro Excelente, Ezra Porque assim, pensando bioquimicamente, você tem ali polissacarídeos Que é aquele colar de pérola de glicose Então a enzima vai separar aquele colar para absorver a glicose unitária Então se é batata, se é macarrão, se é arroz São polissacarídeos São polissacarídeos Fechado A enzima amilase vai quebrar e vai absorver no final Aí o Santos Pella aqui, ele já emenda mais uma pergunta Qual a importância das proteínas vegetais para a saúde do corpo? Muito bem Então é aquele princípio, né? Hoje em dia o alimento vegano, a proteína vegetal Ela pode ser inserida dentro de um contexto do atleta Eu tenho muito atleta no consultório que é vegano Então eu preciso saber a quantidade de proteína dentro da leguminosa Da proteína isolada do arroz Da proteína isolada da ervilha No cogumelo Então são as fontes proteicas que o vegano tem E eu vou combinar isso para bater aquela quantidade de proteica Então se um indivíduo realiza uma dieta Levando em base aquilo que nós estudamos no primeiro vídeo As proteínas vegetais Se eu gosto do feijão, por exemplo As proteínas vegetais, se eu gosto de uma proteína de soja Ou até de um amendoim Que tem alguma coisa de proteína Eu devo considerar para bater meus macros? No cálculo deve ser considerado Porque o que acontece? Se você pega uma leguminosa Ela tem uma boa quantidade de proteína dentro Só que ela tem carboidrato junto Então não é isenta de carboidrato Você tem que fazer o cálculo dos dois Mas se eu tenho ali no feijão, por exemplo Uma porção de 20 gramas de proteína E eu estou com uma porção de carne E isso está somando 30 gramas de proteína total Sendo vegana e animal Não vai ter problema É que o problema maior é que O perfil de aminoácido da leguminosa É diferente do perfil de aminoácido de uma proteína animal Alto valor biológico, baixo valor biológico Só que o que importa hoje é complementar as duas Para bater o valor biológico completo Então você tem, por exemplo, uma proteína do arroz Em uma dose de proteína do arroz Eu vou ter 3,5 gramas de leucina Só que com uma menor dose de whey Eu consigo a mesma quantidade de leucina Então cada proteína tem um nível proteico Podemos até dizer, né doutor Que o aminoácido Os aminoácidos presentes em cada proteína É quem dá a diferença entre elas Exato E geralmente as proteínas vegetais Possuem uma carga menor de aminoácido essencial Sim, para o povo entender Então você tem os totais dos aminoácidos E dentro dos 8 essenciais O que o corpo não consegue produzir Então o vegano Ele tem que ter essa proteína vegana Complementando Mas tem que se pensar em essenciais E os 3 de cada ramificada Para complementar o total Formando uma proteína completa Mais uma pergunta aqui doutor Gabriel Camilo Qual a importância das frutas em uma dieta? E o multivitamínico é indicado No caso em que as pessoas Não tem o costume de ingeri-las? Complicado A Organização Mundial da Saúde Ela recomenda que a gente ingira Em torno de 400 a 500 gramas De fruta, verduras e legumes ao dia É bastante coisa, hein doutor? São de 3 a 4 frutas por dia Salada e legumes no almoço Salada e legumes no jantar Se a pessoa não consegue comer dessa forma O que ela está perdendo? Fibras que vêm dos alimentos Fitoquímicos, vitaminas e minerais O que é fitoquímico? Fitoquímico, por exemplo A beterraba e a cenoura tem uma cor O fitoquímico é o que justifica aquela cor Então o beta-carotena Cenoura Cenoura Aí você tem a afinose Que é o carboidrato da beterraba Que dá aquela cor Então você tem o nitrato Que dá aquela cor Então todo alimento colorido Do vegetal Você tem além das vitaminas O fitoquímico Que é um componente químico natural Daquele alimento vegetal Que contribui para a saúde Extremamente importante para sistema antioxidante E sistema anti-inflamatório Como é que um polivitamínico pode Substituir as frutas e as verduras e os legumes? Na verdade ele não substitui por completo Você não vai ter fibra no polivitamínico E você não vai ter fitoquímico no polivitamínico Você vai ter só as vitaminas e os minerais Então num exame de sangue Que de praxe o nutricionista pede no consultório Eu analiso B12, vitamina D, zinco, selênio, manganês, vitamina C Então a gente faz um screening metabólico Eu pego todo aquele metabolismo da pessoa E vejo qual vitamina e mineral que ela está com deficiência Aí eu vou lá e ajusto conforme ela tem deficiência Então nós podemos afirmar, doutor, que Frutas, verduras e legumes numa dieta é insubstituível Você vai conseguir substituir, mas nunca na sua totalidade Nunca por completo Beleza Bom, a Thalita Silva, ela pergunta pra você, doutor Uma dúvida em relação a alimentos Tais como biscoitos, doces, mas tudo zero açúcar Óbvio que sem exageros Posso comer pra quando bate aquela vontadezinha do doce? Vamos lá É assim, aquela história dos macros, da contagem do carboidrato Entra nessa pergunta que ela faz pra gente Então aquela bolachinha que eu dei dezembro no vídeo passado Aquela safadinha? Aquela safadinha que não mata a fome Então assim, vai ser contado Mas o nutricionista, ele quer te alimentar com comida de verdade E assim, um snackzinho doce, pra você lembrar alguma coisa na sua boca, na verdade Pode ter um cunho de falta de glicose e o teu sistema tá pedindo açúcar E você quer comer um doce por causa disso Quando as pessoas estão bem alimentadas, elas pensam menos no açúcar Isso é verdade Um atleta, ele começa a sentir vontade das coisas Ou até uma pessoa, as vontades vêm quando ela corta calorias O seu cérebro é maroto Você corta as calorias e ele não vai pedir pra você batata doce Ele vai pedir pra você coisas gostosas E de rápida absorção, né? Então aquela trufazinha que tem a gordura e o açúcar misturado É muito mais atraente pro sistema nervoso central com fome do que a batata doce É difícil, né? Tem que ter um autocontrole Ei, bolachinha safada Safadinha O Adilson Raymond agradece aqui o nosso quadro, o nosso conteúdo E diz A pergunta é sobre substituição do leite de vaca por leite de soja É verdade que diminui a produção de esperma? Isso é mito ou é verdade? É mito É mito Vamos começar Então, primeiramente Leite de soja não é a forma mais correta de pronunciar É um extrato de uma leguminosa Então o leite mesmo é o leite da vaca E quando você pega a comparação de tabelas O extrato da soja é pobre em proteínas De alto valor biológico Até pode ter um pouco de carboidrato junto E que não dá pra comparar o leite Então são coisas totalmente diferentes O leite de soja entrou na moda de crucificar em um leite normal Eu entendo o seguinte Ninguém aqui vai levantar a bandeira de que o leite é o melhor alimento do mundo Mas precisamos entender que o leite é um alimento comum O problema do leite é que muitas pessoas têm algum tipo de intolerância a ele Ou alguma substância presente nele Não necessariamente a lactose Assim, populacional é mais visível você ter problema com intolerância à digestão da lactose Intolerância ao açúcar Então a pessoa não tem a lactase que é a enzima Mas o caso mais grave na verdade é quando a pessoa tem alergia à proteína do leite E é uma reação alérgica que aparece na pele, aparece no intestino Então é fácil você detectar intolerância à lactose ou alergia ao leite Eu prescrevo leite pra quem gosta e pra quem pode beber Pra quem fala que não gosta e não pode beber Eu assumo que... Ele é facilmente substituído Acabou, não tem esse problema Aqui hoje em dia o pessoal gosta de demonizar alimento Isso Até talvez pra poder criar uma posição mais notória entre os outros profissionais É a pirotecnia que não precisa ser feita Pirotecnia Bonito, né? Bonito, né? Bonito O cara quer ficar floreando uma coisa que é simples de fazer É só arrumar dieta Porra, acabou Não tem história Com alimento de verdade Porra Mais uma assinante do canal A Paola Lurian Qual o melhor alimento pra ingerir pós-cardio em jejum no café da manhã? Tá Bom, se ela tá fazendo um cardio de jejum Ela tá aproveitando um nível de insulina e glicose baixo Pra tentar oxidar mais gordura Essa é a ideia Essa é a ideia Eu acredito que seja Se ela quer continuar queimando gordura pós-cardio Ela deveria se alimentar de proteína e gordura E evitar o carboidrato pra não ter nenhuma oscilação de insulina E ela tentaria aproveitar mais ainda a queima de gordura pós-cardio Porque muitas pessoas não sabem, doutor Mas a lipólise, ela continua pós-cardio por um período E às vezes, logo após o cardio de jejum As pessoas, às vezes, por falta de instrução Jogam um carboidrato rápido Eu já ouvi falar de gente jogar a patinose Jogar uma dextrose pós-cardio de jejum Peraí, peraí Quem foi que disse que é pra ser feito isso? E isso é um hábito que se faz É uma estratégia que se faz na musculação Uma atividade de hipertrofia Mas uma atividade de cardio Se você permite mais um tempo de lipólise E pra permitir o sistema de lipólise É a ingestão de carboidrato que tem que ser feita em segundo plano Tem muitos atletas nos Estados Unidos Que você vê que o cara faz um café da manhã cetogênico Ele mistura carne moída com ovos mexidos Não come carboidrato Porque ele se sente mal com o efeito da insulina No treinamento Então, aproveitando esse gancho Se ela quer fazer o cardio de jejum Tentando queimar mais gordura E ela quer continuar queimando gordura Ela evita de comer o carboidrato Pra não ter o efeito da insulina Diminuindo a queima de gordura Então ela come proteína e gordura Mantém os aminoácidos circulantes Mas não mexe tanto com o hormônio Que corta o efeito da lipólise Paola, depois do cardio de jejum Faça uma omelete O Ruberval Souza Pergunta pra nós aqui, doutor Tem diferença na quantidade proteica A ser consumida e absorvida Entre naturais e hormonizados? Muito boa pergunta No consultório eu atendo ambos O cara natural e o cara hormonizado Só que, fisiologicamente Você sabe melhor do que eu O efeito hormonal Ele tem efeito anabólico mais celular Então a questão de quantidade de absorção Pode ser que não dê diferença Mas a partir do momento que o aminoácido Tá chegando pro músculo esquelético O aproveitamento é muito melhor Quando o cara tá com a testosterona Ativando no DNA dele E uma outra coisa importante O efeito catabólico É desligado Quando o hormônio está na jogada Então um cara hormonizado Além de ele ter uma síntese proteica full time Ele consegue ser anticatabólico full time E é aí que às vezes algumas pessoas erram Elas acompanham pessoas Figuras públicas no Instagram E essa figura pública do Instagram Da rede social Às vezes pratica algum tipo de dieta Bem diferente Um jejum intermitente mais agressivo Ou uma dieta de zero cargo por muitos dias E ela tenta imitar essa pessoa O problema é Quais são as condições hormonais Que aquela pessoa está? De repente é uma pessoa natural Que está acompanhando Uma figura pública Ou um atleta Que faz uso de hormônios E o anticatabolismo dele é outro É outra ideia Então esse é o perigo Você quer imitar o que ele está fazendo Mas uma base de testosterona Vai evitar que ele tenha um catabolismo proteico Numa dieta restrita em calorias Então se o moleque fizer isso Sem tomar hormônios e zerar o cargo Vai sobrar o que? O cabelo e o nariz só No seu caso o nariz sobra O nariz é grande O cabelo também é grande O cabelo também sobra Mas a ideia é assim O cara está fazendo um zero cargo Mas a proteína está ficando Mas o efeito hormonal De segurar a massa marga Não é pela proteína É pelos níveis hormonais mais altos E essa história de proteína Ah, eu sou hormonizado Então eu uso 9.0 vezes quilo corporal de proteína Não é proporcional, né? É proporcional, né? Não, então é peso corporal Então a gente tem uma regra Stuart Filipe, um pesquisador mundial Ele coloca 0,3 a 0,4 gramas de proteína Por quilograma de peso por refeição Então 300 miligramas por quilograma de peso Se eu tenho 90 quilos por 3 Eu vou comer 36 gramas de proteína na refeição Por refeição Por refeição E aí as quantidades das refeições Está ligado naquele vídeo que você explicou Poxa, tudo bem doutor Eu faço 36 gramas de refeição De proteína por refeição Quantas refeições? Vai lá no outro vídeo Onde o doutor Donato explica Como é que você calcula as calorias para você E a quantidade de carboidrato, proteína e gordura Então do total Foi feito no primeiro vídeo E agora a gente está falando do Facionado por refeição Por refeição Mas é bom salientar isso Tem muita gente que coloca uma regra Que esses 30 gramas de proteína Que foi falado na internet Não sei de onde saiu Que a mais do que isso não absorve Isso é mentira Isso perde a individualidade da dieta Se um cara de 100 quilos tem que comer 30 gramas de proteína E um cara de 70 quilos tem que comer 30 gramas de proteína Está errado Entendeu? Então 0,3 para 100 quilos Realmente vai dar um número maior Do que 0,3 para 70 quilos Ou seja Proteína é quilo corporal e acabou E acabou E outra coisa Quando a pessoa fala dessa média proteica por refeição Tem trabalhos mostrando que Realmente a síntese proteica Até 40 gramas Ela chega no máximo de atividade Só que o que importa para você ganhar músculo Não é só a síntese É evitar o catabolismo Então 70 gramas de proteína É mais anticatabólico do que 40 gramas de proteína Já tem trabalho mostrando essa diferença Ou seja Você consome proteínas para construir músculo Mas consome proteínas para proteger o músculo Com certeza Então existe a construção muscular E existe a proteção do seu músculo Contra o efeito catabólico Que um cardio faz Que uma atividade de estresse faz Que um aumento de cortisol faz E até mesmo as dietas com baixa concentração de carboidrato e gordura Exato Então a ideia é assim A gente está dando as dicas aqui Para o pessoal ter uma noção que é importante Porque a dieta funciona Mas quando você vai para a especialidade do teu corpo O profissional ajusta conforme a música Como uma luva Como uma luva E cai que cai que é uma beleza Cai que cai né Vitor Os resultados aqui é brincadeira Quando faz a dieta é impressionante Eu tenho muito cara natural Que tem muito mais efeito Que hormonizado que não faz dieta Então Vitor É isso que o pessoal precisa entender A gente às vezes recebe mensagem Nós atletas Ah mas com bomba até eu Ah com GH até eu É muito importante que a gente deixe claro Deixe claro aqui uma coisa Ninguém está dizendo que os hormônios esteroides Ou os hormônios peptídeos Não tem efeitos anagólicos Até uma criança sabe disso Mas o que nós estamos dizendo é que a construção de um físico Está muito ligado A sua regularidade A uma atividade de treino muito intensa E dieta Porque senão o que você ganha é retenção e gordura É muito como eu posso dizer É muito temporal né Enquanto você faz uso do hormônio E faz uma dieta lixo Você pode até ter um inchaço Você fica com um tom deslegal Mas aquilo não é fisiologicamente mantido Você vai cair o nível de testo E o seu corpo vai esclarecer Então se você pensar primeiro Vou fazer uma dieta Vou fazer um treino Vou me suplementar direito Já ganhei Já melhorei meu corpo Quero passar para um nível mais evoluído Aí você está Aí é uma decisão sua É uma outra decisão Mas você chegou num nível Você conseguiu sozinho Por você Isso E você conseguiu chegar num nível de maturidade muscular Que é o importante É É muita O pessoal tem muita ansiedade De ter uma mudança corporal Então a mudança corporal Ela não é uma corrida de 100 metros rasos É uma maratona de 42 caindo Demora Leva tempo E vai refinando Se fosse uma corrida de 100 metros Todo mundo tinha Não tinha essa discussão aqui Não precisava ter Porque qualquer coisa que você fazia Dava mais resultado Galera a gente insere esse vídeo Com esse comentário Muito pertinente aí Doutor Donato Não se esqueça Musculação e construção De um corpo bonito É uma maratona Não é uma corrida de 100 metros Doutor Valeu Obrigado novamente Galera Não se esqueçam Você pode participar do nosso quadro Basta mandar a pergunta aqui no comentário do vídeo Quem sabe a sua pergunta não seja a próxima selecionada Valeu É Integral TV pra vocês Eu não faço dieta flexível Basta o meu carbizado com bolacha a óleo Eu queria fazer essa dieta flexível também Bota a bunda Bola a bundinha Bolachinha safada Safadinha Ela viu Pim, pim Cara Da hora demais Vira o Tecnico Foi demais Excelente Vira o Tecnico Foi demais Valeu